Tô escutando minha mamãe, você escutou pai? De novo pai, corre! Olá galerinha do Youtube, tudo bem como vocês? Hoje viemos andar de patins e chamamos de um parque E esse parque tá muito certo, mas eu sou corajosa Se você é corajoso que nem eu, já deixa o seu like Vem comigo! Gente, o parque tá muito estranho Mas é por onde? É por aqui ou por aqui? Por aqui? Tá! Vamos! Eu tenho impressão que tem alguém me vigiando Essa é a impressão Vamos continuar aqui Vamos procurar um lugar, né? Vamos procurar um lugar, vamos procurar um lugar, pode? Vamos lá! Gente, eu não estou confortável nesse lugar Eu quero ir embora, produção Vamos pra casa Ai, tô com medo Gente, eu estou muito preocupado e morrendo de medo Vamos lá amor Eu escutei alguém falar meu nome Gente, eu estou morrendo de medo, eu quero ir logo voltar pra casa Aqui é muito afustador e muito deserto Aqui é muito afustador e muito deserto Aqui é muito profundo Você andar de patins? Eu não queria andar de patins? Muito! Tô doido Ai, gente, o lugar tá muito afustador Eu escutei alguém chamar meu nome de novo Tu escutou a produção? Não escutei nada Agora você tá escutando coisas, eu acho Gente, agora eu vou montar meu patins Tem impressão que tem alguém me observando Que susto, eu pensei que tem alguém me observando Eu estou quase lá Pronto, já estou toda pronta Agora vamos lá andar de patins Olha, até chegar Vem cá Até chegar nesse último quadro de primeiro Tá Tá Aqui, vou tirar esse e vai Vai Não, não Não, não Não, não arreio da primeira não Não, não Chegar assim, né Ui, você ia cair na reta final Aham, ó Sim Eu ia cair aqui, ó Um Mãe, deixa eu ver Derrubbei logo Uh 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 Gente, eu já estou cansado, já estou com fome, vamos lá? Gente, eu estou morrendo de medo, olha como o parque está deserto Vamos lá Estou escutando o vlog, estou vendo alguém chamar meu nome Que medo, que medo Ai, foi nada, foi sempre Sempre, sempre Não, espera Não, não, não Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.